E o delegado regional Samuel Murita se pronunciou sobre a segurança durante o carnaval. Segundo ele, o presidente Vargas receberá reforço policial. Aqui na nossa sede, meus cumprimentos a todos, em Itapecuru, não vai ocorrer um carnaval declarado, um carnaval oficial, promovido e patrocinado pela prefeitura. O prefeito já declarou isso, mas os clubes, de forma particular, irão fazer o nosso carnaval aqui de Itapecuru-Mirim, mesmo sem esse apoio da prefeitura. O fato é que quando não há um evento oficial, os reforços são diminuídos, embora venham para cá alguns delegados, investigadores para a nossa regional. Serão distribuídos uma parte para Najatuba, para Miranda, não vai porque está acoplado aqui na nossa regional, nós vamos abarcar toda essa situação lá de Miranda. E agora vai para o presidente Vargas, vai para Vargem Grande, vai para Nina Rodrigues. Todas essas cidades receberão reforço de carnaval, visando então manter a segurança pública e a paz nesse período, que deve ser de festa e de alegria, e não de brigas, de desastres, de eventos que causem lesões ou prejudiquem algum dos brincantes, daqueles que querem realmente utilizar dessa festa folclórica para se divertir. É isso que vale, os reforços virão, não no montante esperado, mas virão para nos ajudar. Eu já conversei com o coronel também, Romulo, e me parece que não vai vir um reforço aí para eles, não sei ainda, está indefinida a situação da polícia militar, preciso até me reunir com ele ainda, para a gente firmar essa situação, equacionar. O fato é que o meu pedido para todos é que brinquem um carnaval de maneira civilizada, de maneira que todos saiam felizes após a festa de carnaval e não tenha nenhuma tragédia, nenhum problema maior. Respeitem, se beber não dirijam, se dirigir não bebam, cuidem de suas crianças, ocorre muito, a gente acaba não falando, mas os pais que levam crianças e adolescentes acompanhadas, claro que não pode ir sem estar acompanhada, mas elas acabam se perdendo, os pais acabam bebendo, se distraem e na hora que vão procurar os filhos, os filhos não estão mais. Então, cuidem dos seus filhos, a gente sabe que é uma aglomeração de pessoas grande, aqui na festa do carnaval, o carnaval tapecuru e região é famoso em todo o estado, então o meu conselho para que todos, então, tomem os cuidados devidos, para que seja realmente só um período festivo e não um período que traga qualquer prejuízo a qualquer um de nós. Obrigado. Obrigado.